E aí pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui em mais uma coluna. O assunto de hoje são as demissões em massa que vem ocorrendo aí nas empresas de tecnologia do mundo todo. A mais recente empresa que demitiu funcionários foi a Dell, que cortou aí cerca de 6 mil funcionários do seu corpo de colaboradores. E aí muitas pessoas têm perguntado, né, têm se perguntado o que tem levado essas empresas a demitir tanta gente, já que nós vemos aí empresas grandes demitindo. A Google, por exemplo, a Microsoft, o Spotify, o Twitter, enfim, várias e várias empresas aí gigantes, né, a Meta, que é dona do Facebook, o WhatsApp também cortou funcionários. Enfim, nós estamos vendo aí uma verdadeira revolução relacionada às demissões, né, bastante gente perdendo os seus cargos. E aí vem então a pergunta, por que essas empresas estão demitindo tanta gente? Uma das principais justificativas é que durante o período de pandemia, né, quando as pessoas estavam ali em casa, a dependência de tecnologia aumentou, né, a dependência ali dos serviços tecnológicos aumentou, fazendo com que as empresas necessitassem de mais funcionários para dar conta dessa demanda, né. De acordo aí com um depoimento dado pelo próprio Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, né, esse aumento aí na demanda durante a pandemia, né, durante ali 2020, 2021, fez com que as empresas inchassem o seu corpo de funcionários para poder dar conta de tanta gente utilizando as redes sociais, consumindo tanto conteúdo, armazenando bastante conteúdo e fazendo então com que a demanda aumentasse. E, consequentemente, as empresas contrataram bastante gente, contrataram bastantes funcionários e, ao mesmo tempo, houve um incremento, inclusive, na área de programação, né, já que a gente teve o desenvolvimento de várias ferramentas novas, né, a área de tecnologia da informação, a área de TI, aumentou bastante a sua demanda, inclusive foi uma das áreas mais valorizadas dos últimos cinco anos e não foi à toa, né. Porém, contudo, agora parece que esse conto de fadas está chegando ao fim, né, parece que tudo isso está desmoronando agora. E outra justificativa seria o aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos, né. O pouco crescimento econômico nos Estados Unidos fez com que os anunciantes, né, das empresas, né, ao redor do mundo e nos Estados Unidos, parassem de anunciar, por exemplo, no Google, no YouTube, no Facebook, nessas empresas, né, que dependem de anunciantes para sobreviver. E a dependência desses anunciantes, né, fez com que a receita, né, das empresas, das big techs, né, chamadas assim, caísse vertiginosamente. E aí, muita gente também se pergunta como isso afetaria os usuários, né, como que essas demissões lá fora, né, das grandes empresas afetaria nós, os usuários comuns. A primeira coisa a ser analisada é que isso poderia, por exemplo, causar um aumento na desinformação, nas fake news, né. Infelizmente, essa pode ser aí uma das consequências, já que com poucos funcionários, já que com um número baixo de pessoas trabalhando, por exemplo, no Twitter, quando Elon Musk demitiu quase 80% do corpo ali de funcionários, né, então vai ser pouca gente para analisar tanto o conteúdo que é criado ali diariamente, né. Então, muita fake news vai passar, muita desinformação vai crescer ao longo desse tempo aí. E aí, a gente espera que não, mas infelizmente essa pode ser também uma das consequências. Outra coisa é o aumento das funções premium, né, de algumas redes sociais. Há exemplo, outro exemplo, claro, do Twitter, que também anunciou aí o Twitter Blue, que oferece um serviço premium para quem quer editar tweets, quer escrever tweets mais longos, enfim, para quem quer utilizar mais serviços, além daqueles gratuitos que as empresas já oferecem, essa crise pode causar aí uma chegada de mais serviços premium nessas empresas das redes sociais. Enfim, e nós temos outras consequências, mas o que a gente espera é que nos próximos anos, então, essa crise passa e as empresas possam contratar novamente os funcionários que foram desligados, mas por enquanto a expectativa é baixa e infelizmente a gente vai ver aí ao longo do tempo mais e mais empresas cortando custos para tentar sobreviver no meio dessa crise aí, desse cenário instável de economia mundial. Espero que vocês tenham gostado da curma de hoje. Até a próxima!